Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline Rabeck, anestesista do Hospital Veterinário Anima. Bem-vindo ao canal Premiere Pet. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transfusão em cães e gatos. E a primeira questão é quando transfundir. Então, os animais podem precisar de sangue, num caso de hemorragia, num caso de anemia ou algum distúrbio de coagulação. Dependendo da necessidade, nós temos o concentrado de hemácias, o sangue total, o crioprecipitado, o plasma fresco congelado e o concentrado de plaquetas. Então, vai depender do que o animal está apresentando para a escolha do que ele realmente necessita. Hoje nós contamos com alguns hemocentros que podem enviar para nós as bolsas dos hemocomponentes necessários. Aqui no hospital, na rotina, se necessário, nós fazemos a coleta do sangue total do doador. E caso seja necessário esse hemocomponente, nós vamos solicitar para ser realizada a transfusão exata do que o animal realmente está precisando. A transfusão demora em torno de quatro horas, no máximo de quatro horas, senão essa bolsa pode perder, pode estragar. Então, o ideal é que seja feito nesse tempo. Os cães e os gatos, eles têm tipos sanguíneos, mas na nossa rotina, a gente acaba não pedindo, a não ser que esse animal precise de uma segunda transfusão ou ele tenha uma doença de base que vá precisar de outras transfusões. O que nós usamos na rotina é o teste de compatibilidade. Então, o receptor, nós coletamos uma amostra e fazemos esse teste para poder iniciar a transfusão. Para um cão ser doador, ele tem que ter de um a sete anos, acima de 25 quilos. Tem que estar saudável, num score corporal bom. Nós solicitamos alguns exames, entre eles o hemograma, sorologia para algumas doenças, que seria a erilíquia, doença de laeme, brucelose, girofilária e, se possível, que esse animal tenha um temperamento dócil para facilitar a coleta. Já os gatos, também de um a sete anos, o ideal é que tenham acima de 4 quilos, também estejam saudáveis, num score corporal bom. E nós solicitamos o hemograma, sorologia para a FIVI, que é a imunodeficiência felina, e a FELV, que é a leucemia felina, e micoplasma. E existem reações transfusonais? Sim, elas existem. Podem ser de leve até fatais. O animal pode vir a ter uma reação grave, por isso que nós pedimos o teste de compatibilidade. E, mesmo assim, nós podemos prevenir essa reação com aplicação de antialérgico, a prometazina ou dexametasona, alguns minutos antes da transfusão, garantindo que esse animal não vá ter essa reação e possível complicação. O animal que está recebendo esse sangue, ele deve ser monitorado, principalmente a frequência respiratória, a frequência cardíaca, pressão e temperatura, porque caso ele comece a apresentar uma reação transfusional, ele vai apresentar alteração nesses parâmetros. Então, começar a respirar um pouquinho mais rápido, que é uma taquipneia, frequência cardíaca também, temperatura, ele pode ficar demaciado, apresentar um sinal de alergia mesmo. Ou até ter uma complicação pulmonar e evoluir para uma parada, que seria um caso mais crítico, mais grave, de uma complicação. Lembrando que os doadores, sendo saudáveis, eles podem doar sempre. São animais que não vão sofrer nenhum tipo de alteração na saúde, não tem nenhuma questão que o tutor possa se preocupar para o animal deles ser um doador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Se inscrevam no canal da Premier Pet, compartilhem com seus colegas e conhecidos para que essa informação chegue a todo mundo, já que é um tema tão importante. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto